Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, guys. Tô hoje mais um dia aqui no csv.net e hoje eu tô aqui pra dar um aviso pra vocês sobre os novos brindes mensais aí, guys. Eu mudei um pouco aí o mês, tá, beleza? Normalmente os brindes terminavam dia 1º e tal, e agora são dia 20, dia 20, e eu inicio novos brindes, beleza? É, fica melhor assim, cara, por causa do começo do mês. E, manos, tivemos 2.060 formulários aí no mês anterior, certo? Certo? Setembro aí, pra outubro agora, pra 20 de outubro. E agora teremos aí os novos brindes aí de 20 de outubro a 20 de novembro, certo? E seguinte, manos, tivemos 2.000 formulários, já entreguei muitos, cara. Faltam alguns brindes especiais, algumas skins aí, mas a maioria já foi entregado, beleza? E, claro, agora os novos aí do 1935 pra frente, é da nova remessa que eu tô esperando liberar. Já comecei a comprar muitas skins aqui, cara. Tô esperando liberar todos os skins. E vou comprar mais skins, claro, tô com mais faca pra vender aí. Eu vou comprar mais skins, é isso, cara. Só pra avisar vocês, é um vídeo bem rápido que os nossos brindes estão sendo aí. Por enquanto, o que eu coloquei agora esse mês, é... O desert vai ter, a capa de elite, alcofogos, é... Cyrex, a guardião ainda não tem, eu vou comprar. Mas toda semana vai entrar os nossos brindes aí igual sempre, vai ter muitos brindes. E formulário é limitado, pra fazer quantas vezes quiser. Se acabar os brindes a gente compra mais, beleza? Sem problema nenhum. Lembrando que é o código amigo. Além de você ganhar o 35% de bônus aí, você ainda ganha 15% a mais se colocar CSGONET no NIC, beleza? O meu NIC tá errado, tá? CSGONET... Ah, não. Na verdade, tem dois NIC. Você coloca aqui, ó. Ganha 15% a mais depois de 5 semanas com o NIC. Nas 24 horas você ganha 10%, ou seja, 35% do meu código mais 10%. 45% se você depositar 10 dólares, você ganha 14. Se você depositar 100 dólares, você ganha 145, tá ligado? Mané, é muita coisa, cara. É uns 45 dólares mais quase, cara, depende de quanto você depositar. E 45% é bastante, 50 nem se fala. E é isso, guys. Façam o formulário aí, cara. Preencha, escolha esses brindes aí. Lembrando que os brindes especiais estão sendo retirados pra entrega aí. São sempre feitos no começo do mês a entrega dos brindes especiais, pra quem não sabe como funciona. Saiu um vídeo aí pra fazer. São, foram muitos brindes especiais. Eu já entreguei alguns, só que aí falta bastante ainda. Porque foram muitos depósitos altos, beleza? Basicamente isso. Comenta aí também algumas skins que vocês querem que eu coloque no brinde aí. Skins de 8, 10, 15 reais aí pra brinde, beleza? Comenta aí que eu coloco elas também. É isso, guys. Façam o formulário. Fiquem de olho aí. Se não recebeu o brinde, fica só relaxar que as skins tem trade ban, né? Eu tô pegando, tô enviando. Depende aí do trade ban das skins. Mas é isso, guys. Qualquer coisa, só entrar em contato aí, mano. Só aí vídeo bem rápido, só pra avisar. E basicamente isso. Lembrando, façam a operação aí, mano. É nóis. Valeu.